Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Caminhando com Jesus na Galileia. Estamos conversando com o seu autor, que é a Dilson Ferreira. Bom, Dilson, quando você fala que tem um pouco de ficção, que a ficção é o personagem que você coloca, mas também tem bastante de inspiração. Tem, tem. A única ficção é essa, é colocar alguém do século XXI lá atrás. Porque tem pesquisa sua, é evidente, lógico. As suas viagens, tudo isso faz parte, mas também tem um pouquinho de ajuda dos nossos amigos. Eu diria que é muito de ajuda, não um pouquinho, muito de ajuda. Então, obviamente, ele não foi psicografado, mas ele foi muito intuito. Então, tem irmãos auxiliando, não sei quem é. Agradeço por ter me auxiliado tanto. É, que também não importa isso, não importa o nome, nem importa o que nos traz como benefício para nós mesmos, para todo mundo, para quem lê, para quem escreve, enfim. Para quem edita, até para quem edita, tudo. Porque permite que chegue às pessoas uma divulgação. Agora, uma coisa que nós estávamos conversando aqui também no intervalo, é assim, já pensou a gente entrevistar a Maria? Ah, maravilhoso. Maravilha, não é? Eu senti mais ou menos como se estivesse lá entrevistando ao fazer o livro, né? E ver a beleza de Maria, a pureza de Maria, a virgindade de alma de Maria, aquela pureza tão linda. Uma pessoa tão identificada com o bem, tratando Jesus como qualquer mãe trata seu filho. E Jesus tratando Maria como qualquer filho trata sua mãe. Você sabe uma coisa, Adilson, que me marcou, assim, nessas folhas, nessas páginas que eu li? É assim, Maria, às vezes, não entendendo o que Jesus fala. E ela fala, eu não comprei, indo muito bem, mas eu aceito. Que é o que acontece conosco, as mães, em relação aos seus filhos. Quantas vezes, porque a mãe nem sempre, geralmente a mãe vai ficando para trás, né? O filho vai crescendo e isso faz parte, porque a gente vai voltando e vai vindo renovado e vai vindo melhor, né? Então, muitas vezes também, nossa, filho, eu não consigo alcançar esse seu pensamento, esse seu conceito ou essa sua tecnologia, mesmo que seja a tecnologia, né? Porque a gente não consegue ter a facilidade com que eles têm. E Maria é a mesma coisa. Então, você se identifica muito mais, né? Sim. Maria confiava demais em Jesus, né? Confiou plenamente em Jesus. Mas essa diferença, assim, de geração existe desde que o homem começou a avançar na Terra, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, que às vezes, com meus filhos, no carro eles começam a conversar com amigos, eu viro e falo, olha, eu sou desse planeta também. A impressão é que eu estou em outro planeta. Não dá, você não alcança, né? Não alcança. Não alcança. Eu falo sempre, nossa, realmente eu preciso, é a lei da reencarnação extraordinária. Eu preciso morrer para renascer novamente. Renovar. Me atualizo lá em cima, porque as informações vêm de lá para cá, né? Não daqui para lá. E eu preciso me renovar para poder alcançar isso que vocês estão fazendo. Sim. Isso é extraordinário. Então, Maria é isso. E o que nós temos hoje, o que nós recebemos é que Maria é algo também inalcançável. E não é verdade, porque ela trabalha aqui junto dos mais necessitados. Nós imaginamos que espíritos grandiosos estão distantes. Exatamente o oposto. Jesus é grande, mas tão grande que ele se faz tão pequeno, fica ao nosso lado para que a gente converse com ele, recline a cabeça no seu ombro, fale da tristeza, da amargura, da alegria. E é por isso que ele é grande. Ele se faz pequeno. É, e ele fala mesmo, né? Como é? Ele tem uma frase extraordinária, aquele que quer ser, como é que é? Aquele que quer ser grande tem que servir. Como é que é que ele fala? O maior é aquele que serve. Ah, que serve. Que serve, é. Então, não aquele que recebe, é aquele que serve. Quer ser maior? Sirva. Sirva, né? Faça, né? Quer crescer? Sirva o outro. É, eu acho que isso é um ensinamento extraordinário. E hoje nós estamos precisando muito disso, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante também, né, Adilson? Estamos, é uma transição. Transição. Que é quase, é quase um renovar, é um quase reviver daquele tempo, né? Isso, isso. E se não aproveitarmos essa fase, essa modificação que a Terra está passando, pela qual a Terra está passando, ficaremos um pouquinho para trás. Mas essa renovação da Terra significa a renovação do homem. É a renovação do homem que renova a Terra. Isso. Porque nós somos inquilinos da Terra, né? Verdade. Então, um inquilino bem instruído, um inquilino que cuida bem da Terra, que cuida bem do seu local, do seu habitat, auxilia com o seu próprio crescimento, o crescimento do local onde ele vive. Agora, outra coisa, para a gente, a gente está chegando ao final do programa, esse livro não é um único livro, né? Porque você não consegue contar tudo num único livro. Você está preparando outros livros, né? Isso. Esse primeiro, Caminhando com Jesus na Galiléia, retrata a caminhada de Jesus por cerca de dois anos e três meses, quando ele ficou morando em Cafarnaum, na casa de Pedro, da sogra de Pedro. O segundo livro é Caminhando com Jesus na Judéia. Então, aí ele se desloca para a região da Judéia, onde fica Jerusalém, e ali são os últimos sete meses da caminhada terrena de Jesus até a sua morte, é narrado até a morte, e o surgimento da casa do caminho. Sim. E depois teremos um terceiro livro. Como a ideia é facilitar o entendimento do Novo Testamento, e o Novo Testamento contempla os Evangelhos, contempla atos dos apóstolos e todas as cartas, inclusive as de Paulo. Claro. Então, esse terceiro livro, esse repórter estará viajando ao lado dos discípulos de Jesus, muito mais ao lado de Paulo, que teve uma vida muito mais intensa, vamos dizer assim, mas ele acompanhando Paulo, acompanhando Pedro, acompanhando João, acompanhando Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Tiago Justo, irmão de Jesus. Então, ele vai caminhar nesse terceiro livro ao lado de todos esses personagens. E ele volta para o tempo dele? No final do segundo, ele volta para o tempo dele, depois retorna, para depois trazer um novo livro com essas informações, e depois, acho que ele vai desencarnar lá. Opa, muito bom, muito bom. Adilson, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer receber o seu livro, é um livro que a gente precisa guardar com carinho, ler várias vezes para relembrar e estudar junto com o Evangelho. Só agradecer, e quando os outros estiverem prontos, venha. Eu agradeço o convite, Zilda, agradeço pela oportunidade de fazer com que essa mensagem esteja circulando, e agradeço também porque todos os direitos desse livro, todos os direitos autorais, foram cedidos à Rádio Boa Nova, com o objetivo de auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Muito bom, muito obrigada. Eu agradeço. E se você quiser nos inscrever, repensar, arroba tvmundomaior.com.br, e se você quiser assistir a outros programas, acesse youtube.com.br, tvmundomaior, ou facebook.com.br, tvmundomaior. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. A CIDADE NO BRASIL